Oi, tudo bem? Meu nome é Giovanna Busato, sou executiva de contas da transportadora Cargo X e uma Cargo Experts. Hoje vamos falar sobre o gerenciamento dos custos logísticos no Brasil. Na prática, o mercado tem buscado novos públicos para as rotas para otimizar o gerenciamento de custos logísticos. Com a crise no Brasil, muitas empresas de transporte e de carga têm optado por reduzir gastos, buscando maximizar a sua lucratividade. Algumas particularidades são muito valiosas para que o gerenciamento dos custos logísticos possam trazer maiores resultados para a empresa. Esse conhecimento ganha maior relevância ao oferecer elementos que colaboram na competitividade do mercado com estratégias bem elaboradas. Segundo a Associação de Movimentação e Logística, o custo logístico de uma empresa pode equivaler a 19% do seu faturamento total. E isso envolve estoques, inventários, embalagem, fluxo de informações, etc. As tendências do mercado são relacionadas ao fluxo de entrega. Os principais são Just-in-time, que consiste em puxar a produção a partir da demanda, produzindo somente itens necessários nas quantidades e momentos exatos. Push, onde as cargas são entregues conforme o fechamento de contratos acordados. E, por fim, um modelo de sincronismo, onde a empresa de transporte tem maior integração com a sua própria cadeia, permitindo maior controle do produto. Diante das tendências, o gerenciamento de custos logísticos permite que se traçam estratégias em um padrão para alcançar as médias. Esse foi apenas um resumo. O texto completo sobre esse assunto você pode conferir em nosso blog. O link está na descrição do vídeo. Se você gostou e quer saber mais sobre o mercado de transportes e logística, deixe seu like e se inscreva no nosso canal do YouTube. Um abraço e até o próximo vídeo! Um abraço e até o próximo vídeo!